Chegou o frio, não sabe se você tá com frio, Ney Lopes, chega mais, você tá com frio? Rapaz, eu tô com frio o seguinte, bateu o frio, fui tirar uma japona, nós somos do tempo da japona. Uma japona do armário, me dei uma renite alérgica, comecei a espirrar, eu achei que nem chegava aqui na TV. Que barba verdade. Vamos ver se eu consigo terminar o programa, Edu. Vai lá então, saúde. Vamos lá então. Olha, e a friaca chegou devagar na região, mas chegou mais furiosa nas cidades de Bom Jardim da Serra e São Joaquim, que tiveram os primeiros registros de neve e de chuva congelada no início da noite de ontem. De acordo com os homens do tempo, o frio vai persistir durante todo o feriadão de Tiradentes. Muita gente já colocou os peneiros e as japonas no sol para tirar o mofo. E quem partiu de Criciúma para a França, iniciando na base da Pernada, aos 800 quilômetros do famoso Sagrado Caminho de Compostela, foi o casal Criciúmense, Guto e Silva e Bia Herrmann. Pela rede social de ambos, eles relatam a experiência que estão vivendo, caminhando, cantando e seguindo a canção. O casal é dono de uma pousada na região e busca no caminho inspiração para receberem os seus hóspedes. Inicia na tarde desta quinta-feira a Operação Especial de Orientação e Atendimento aos Motoristas e Passageiros que utilizarão a BR-101 Sul durante o feriadão prologado de Tiradentes. A expectativa da concessionária, que atua na região sul, é que mais de 190 mil veículos passarão pelo trecho sul catarinense. Pela segunda vez, a atleta de Nova Veneza é convocada pela Seleção Brasileira de Atletismo. Giovana da Silva, de 18 anos, moradora de Nova Veneza, irá representar o Brasil entre os dias 19 e 20 de maio em Bogotá, na Colômbia, no Campeonato Sul-Americano de Atletismo. Giovana compete na modalidade de salto triplo e é treinada pelo competente e meu ex-colega de Educação Física, Roberto Bortolotto. Duas exposições de obras de arte continuam rolando em Criciúma até a próxima quinta-feira, dia 27. Na Galeria Cultural da SIC, 20 gravuras do renomado artista Juarez Machado continuam expostas e disponíveis para compra. E na Galeria de Arte da Unesc também permanece em exposição as obras de arte da artista plástica Liliane Mota Silveira. Com o auditório ruim, se completamente lotado, a Unesc por meio da reitora Luciane Sereta recebeu uma sessão especial da Câmara de Vereadores de Criciúma para a solenidade de entrega de uma moção pela passagem dos 55 anos da Unesc. A iniciativa foi do vereador Nicola Martins e aprovado unanimemente pelos demais vereadores que têm a presidência em Boa Praça Salésio Lima. Estou até gaguejando. E para encerrar, depois de 35 anos em cartaz, sai de cena um dos maiores espetáculos musicais do mundo, O Fantasma da Ópera, com a canção que internizou a maior obra teatral de todos os tempos no planeta. Veja. O Fantasma da Ópera O Fantasma da Ópera, com a canção que internizou a maior obra teatral de todos os tempos no planeta. Eu tive a oportunidade de ver em 2012, estava em Nova York, eu fui na Times Square, na Broadway e assisti, tive a oportunidade de assistir essa peça. Não fiquei até o final, porque tu sabe que tem que ter um saco, mas realmente, agora que eu soube da notícia que saiu em nível internacional, do encerramento dessa obra de arte na Broadway... Eu sou apaixonado por esse tipo de apresentação, eu estava dizendo aqui nos bastidores, fui assistir o tango lá, naquelas casas de tango em Buenos Aires, ali a pouco minha mulher disse, que isso, está chorando aí, está correndo as lágrimas, tu entra no espírito. Carlos Cardel... Tem gente que não consegue, eu não sei, eu gosto muito disso, gosto muito. Valeu, Ney. Boa noite, estamos aí.